Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Dia de teste na placa com mais 1.6 aspirado, mais um Fiat, só que hoje é um Palio. Esse Palio aqui que tem 117 cavalos no etanol e esse aqui tá abastecido no etanol, então quando eu entrar no ranking vai tá lá combustível, etanol, vai render o máximo do carro. E ó, a gente já passou o ponto, vocês já viram aqui no canal, 161 o ponto, ó como que tá a lista. Eu acho que hoje o Palio vai morder esse ponto, dê uma analisada nas fichas técnicas, parece que vai morder, mas como tudo no mundo automobilístico é na prática, vamos colocar 60 no último cone e ver se vai morder esse ponto. Bom, antes de fazer a puxada, vamos mostrar um pouco o carro, é o que o pessoal tá pedindo pra gente, fala assim, além da puxada, mostra rapidinho o carro, então vamos lá. Esse aqui que é o Palio Sport 1.6, eu nunca dirigi esse carro, vai ser a primeira vez, então eu vou fazer uma 5 puxada pra render o melhor. Como já comentei nas histórias no Instagram, não sei se o pessoal do YouTube sabe, já tive Fiat, já tive um ponto T-Jet e ó, tô dentro do Palio Sport aqui, posso falar que esse aqui é muito mais bonito por dentro que, por exemplo, do meu T-Jet 2012. Esse aqui é 2017, claro, mais novo, só que ó, muito bonito, muito bonito. Esse detalhe em Black Piano mata pau, velho, deixa o carro com uma cara de novo. Olha o interior do carro, banco do carro, espaçoso, com apoio de braço, show de bola. Bora acelerar essa nave. Agora é hora da verdade no Palio Sport 1.6, 60 no T-Mucune, vai. Bora, Palio! Palio Sport, será que vai morder o ponto? É briga de família, hein? É briga de família isso aí, hein? Palio Sport encarando a subidinha agora, agora complica. Sprint final, sprint final, Palio Sport. Dá tudo o que você tem, meu amigo, dá tudo o que você tem. Soltou, soltou, 159.5, quase mordeu o ponto, quase mordeu o ponto. Tá ótimo, passou bem demais, Palio Sport 1.6. É, meus amigos, então esse foi o resultado do Palio Sport 159.5. E o pessoal costuma falar bastante assim, ah, remap em carro aspirado não compensa, remap em carro aspirado vai ganhar 6, 7 cavalos, com muita sorte 8, 9. Galera, eu expliquei no Instagram e vou explicar aqui rapidinho. Por que que esse carro aqui não passou mais do que o ponto? Por conta da marcha. Motor tinha pra empurrar. A quarta marcha desse carro corta 6.500. Creio que todas as marchas vão cortar 6.500. E a gente vinha de quarta ali no percurso que a gente faz. Quando dava a subida, chegava no 6.5 e cortava giro. Ou seja, o que que eu tinha que fazer? Colocar a quinta marcha. Coloquei a quinta marcha, sabe quanto que passou? 150. 150, resultado do MPI. Eu falei assim, sem chances. Vou ter que refazer esse teste. A gente foi fazendo puxadas, puxadas. Puxei quatro vezes pra tentar entender a melhor maneira. A gente vem de quarta a 6.000 RPM. A gente joga a quinta pra quinta poder se desenvolver na reta e pegar a subida mais embalada. Mas se esse carro cortasse a 7.000 RPM que o remapping aspirado faz, esse carro passaria um 64, um 65 tranquilamente. Faltou câmbio, faltou marcha. Motor não faltou, infelizmente. Mas ó, é um resultado que me surpreendeu. Porque mano, conseguir fazer 159 GPS colocando a quinta na subida, é mano, não é pra qualquer um não. Bom, então tá aí mais um aspiradão monstro pra lista. Ó, pela primeira vez a lista aqui do Benga TV tem muito mais aspirado que turbo. O pessoal pedia aspirado. Então toma, aspirado pra vocês. Arrodo, ó como que ficou a lista agora. Sensacional. Nossa lista só tende a crescer. E agora, meu amigo, é tudo via GPS. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like. Se tá chegando agora no canal, se inscreva. Aqui é pelo menos três. Três vídeos por semana e o conteúdo não para. Beleza? Aquele abraço. Bengados e bengadores. O me é o meus. E aí E aí